Bem-vindos ao canal Gui Cardoso Barista. No vídeo de hoje vamos falar sobre mel. Não é um mel qualquer, é mel flor de café. Um mel muito raro e exótico. Vocês já vão entender por que é tão raro e exótico. Se inscreve aqui no canal e deixa o like que eu já vou explicar pra vocês. Esse café tão especial vem nesta embalagem de edição limitada da Nescafé Origins, lá da Chapada Diamantina, na Bahia. Se você não assistiu o vídeo, não esquece, clica no card e assista o vídeo onde eu degustei esse café lá da Chapada Diamantina. Vamos abrir a embalagem aqui. É em formato de favo. Olha que legal. Vamos tirar esse favo aqui de cima. Aqui dentro, né? Eu mostrei no outro vídeo. Vem essa lata com o café lá da Chapada Diamantina. Então clica e assiste aí. Vou pôr pra cá. Então aqui está o nosso favo. E aqui está o nosso melzinho. Olha que bonitinho. Mel flor de café. Olha que bacana esse melzinho. Que bacaninha, tá? Quarenta gramas, né? Pra você degustar, provar. Porque esse mel aqui, ele é tão raro, ele é tão exótico. Porque a florada se dá na época das chuvas, certo? E a flor fica propícia pra coleta da abelha, tá? Ela coletou só o néctar. E dois a três dias. Pensa comigo. Dois a três dias a abelha tem que ser rápida, tem que ser forte, né? Tem que ter uma abelha rainha muito forte pra pôr elas pra trabalhar ali e pra tá coletando rapidamente esse néctar, tá? Então alguns produtores utilizam até algumas abelhas africanas aí pra tá fazendo esse procedimento. E muitos apicultores não gostam de trabalhar com esse mel flor do café. Embora esse mel exótico e raro tenha um valor agregado muito maior, né? Você vai pagar duas vezes o valor que você paga em um mel silvestre, em um mel flor de laranjeira. Mas por essa dificuldade ele se torna raro, ele se torna exótico e você não encontra tão facilmente, tá? A maior produção desse mel aqui no Brasil é aqui em Minas. Beleza, gente? Então vamos abrir esse melzinho. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da textura, da densidade desse mel. Vamos sentir o cheirinho dele e ver qual é o sabor desse mel, tá? E já vou aproveitar e falar pra vocês que esse mel tem umas propriedades muito interessantes pra nossa saúde. Melhora o sistema imunológico. Ele é digestivo e também, olha só, pra muita gente ele é considerado o mel do rejuvenescimento. Ele protege as nossas células do envelhecimento, ele é antioxidante. Olha que bacana! Você tem que provar esse mel aqui. Bom, gente, vamos abrir aqui. Eu queria que vocês pudessem provar aqui comigo esse café, mas infelizmente não é possível, tá? Então, vocês podem depois estar adquirindo esse cafezão que vem com esse mel. E você vai provar o mel e vai provar também o café, tá? Vamos fazer uma forcinha aqui. Abrimos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada. Olha como ele é clarinho. Olha. Ó, passando a mão aqui embaixo. Ele é bem clarinho. Né? Olha lá. Desfocou um pouquinho aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Vamos virar desse lado aqui. Olha lá. Ele é bem clarinho, bem clarinho. Olha que bacana. Tá vendo? Vou tentar sentir o cheirinho aqui dele. Bom, bem cheirosinho. Cheirinho de mel mesmo. Não tem nada muito diferente do cheiro. Vou pegar um pouquinho aqui. Vê aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem fluído. Pode dar uma olhadinha. E não é muito denso. E ele tem como característica também que ele não cristaliza muito fácil, tá? Então, o mel, de verdade, ele cristaliza, né? Se a temperatura não estiver alta, baixar um pouquinho aí, ele cristaliza, né? E esse aqui tem essa característica de se preservar por mais tempo, assim. E isso já é uma característica, um fator bem interessante pra galera estar trabalhando com esse café. Com esse café. Eu já vou falar café de novo. Trabalhando com esse mel aqui. Tá produzindo ele. Agora, gente, com a licença de vocês, eu vou provar esse mel flor de café, né? Vamos sentir aqui o cheirinho. Cheirinho de mel. Nada diferente dos outros, né? Vou pegar a colherinha. O que eu achei bem diferente. Ele é bem clarinho. Aqui ele é bem fluído, né? E também, né? Que esse melzinho aqui, ele pode ser conservado por mais tempo sem cristalizar. Isso é bem bacana. Isso é bem legal. Vamos provar. Um pouquinho mais aqui. Hum... Bem doce. Evidentemente é mel. Mas ele é suave. Vou provar mais um pouquinho. Nossa, ele... Ele remete... Limão siciliano. Aspa de laranja. Mais limão siciliano. Um toquinho de laranja. Flores. Então, quando você põe na boca, vem aquele aroma, né? Então, cheirinho de mel. Mas o aroma ali, que é o paladar e o olfato ali dentro da boca. Vem flores. Vem notas ali de limão siciliano. Vem a doçura alta. Vem a acidez. Que ela é cítrica, mas ela é muito suave. Vem uma notinha ali. Vou provar mais um pouquinho. Vem... 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 Suave. Cidez cítrica. Vem doce. Notas... Ó, estamos fazendo uma avaliação no mel. Ó, notas de limão siciliano e raspas de laranja e flores, talvez jasmin, né? E, nossa, é muito bacana. Ele é floral. Se você já provou o café, o geisha, né? A variedade geisha. E ele me arremeteu bastante à variedade geisha do café, né? Aquelas notas florais, né? Aquele aroma, né? Embora o geisha, um cheirinho, você já sinta bastante flores. Aqui você sente mais um aroma muito, muito bom. Uma experiência nova, bem diferente. Eu nunca tinha provado esse mel flor de café. Olha que bacana, que belezinha esse mel. Vocês têm que provar. Não se prive dessa experiência desse mel. Sensacional. Nossa, gostei. Tá? Já é o meu mel preferido. Eu gostava muito do flor de laranjeira, mas agora esse aqui, flor de café. Nossa, é muito bacana, é muito legal. Dá vontade de você virar o potinho aqui e tomar tudo, tá? Se você gostou desse vídeo, se satisfez a sua gana por informações sobre o mel flor de café, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Não custa nada, dá um clique aí, se inscreve. E você vai receber muito mais conteúdo sobre café. Quem sabe até sobre mel de café. Tudo que tem relação com café. Tenha uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa noite. Fique com Deus. E fui! Tchau, 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 tchau E aí